Música Vamos ouvir gravar esse vídeo Pra mostrar pra vocês como a gente tem cuidado E como a gente cuida da Sky E da gente mesmo também Mas nesse caso é dela especificamente Desde que ela entrou na escolinha Ela ficou gripada assim Não sei nem se foi tipo uma vez Ou se foram várias vezes mas que pareceu a mesma Eu vou mostrar algumas das coisas que a gente tem feito E vocês sabem e eu já falei em vários outros vídeos do canal Que eu me trato com cultura, com fitoterapia Com homeopatia Só que criança não pode fazer E aí no caso a gente usa o tuiná E por que você tá de touca? Porque sim Porque eu tá A gente vai fazer uma coisa que chama tuiná Tuiná? É Eu não sei se é tuiná É uma massagenzinha Certo? Tá Depois a gente vem lá no pezinho No ponto do rim Na parte mais côncava do pé E faz pressãozinha Suave por um minuto Que sujeira Ela passou a noite com febre A noite inteira O Lucas foi viajar Fazer show Saiu de casa quinta-feira E só volta na terça E aí eu fiquei com ela A noite inteira Com febre Não dormi muito bem E vim andar agora Tô me achando meio Meio foda E meio bosta também Por ter largado minha filha em casa Após doença Mas Ela tá um pouquinho melhor já Mediquei com Muita homeopatia Muita fitoterapia Teta healing Não dei analgésicos dessa vez Ontem à noite Eu pensei muito Eu falei Mano eu vou dar uma nova algini Que se foda Ela vai ficar bem Vai ficar melhor Direto assim A Sky tem alguma coisa E aí eu decido Que eu não vou dar remédio Que eu vou ficar Na homeopatia Na fitoterapia Mas eu fico morrendo de medo Tipo Ah e se não funcionar Mas cara Até agora tem funcionado Lindamente assim E aí o Lucas só volta Na terça-feira E aí enquanto isso A gente vai aqui levando E essa semana A galera toda Tá se preparando Pra ir pra China Tô vendo Master assim Uma movimentação Nas redes sociais Tem muita gente Me perguntando Se eu vou Não vou Mas eu fico meio mal Assim de ver Todo mundo indo Porque eu queria ir também Mas ao mesmo tempo Eu não queria Então não sei né É confuso É muito confuso Aí eu andei Disquei este manhã E como tinha passado a febre Eu resolvi mandar ela pra escola E aí daqui a pouco Eu toco meu telefone Com aquele número da escola Assim Quando eu vejo Eu já falo Meu Deus Já dá um Um arrepio na espinha Porque quem tem filho na escola E vê o número da escola Tocando Sabe do que eu tô falando Tô parada no trânsito Agora andou um pouquinho Mas tá meio que parado E eu tô indo buscar a Sky Na escola Porque ligaram Porque a febre voltou E eu pareço calma Mas eu estou surtando Já estive mais surtada Em algum momento da vida Hoje em dia eu tô Mais tranquila Mas mesmo assim Eu fico bastante nervosa O fato de eu não ir pra China E não estar competindo Em todos os campeonatos Do circuito brasileiro Inclusive esse ano Não é por causa dela Foi uma opção minha Participar de todos os eventos E todos os compromissos Nesse momento Talvez seja um pouco Estressante demais E não ia caber Tudo Eu acho Não foi uma grande escolha Mas eu acho que são Pequenas escolhas Hoje eu não vou treinar Porque Tem isso Ou hoje eu vou treinar Porque tá tudo bem Tipo assim Eu acho que é ir Até onde dá Sem Machucar Tá com febre? Não Tá não? Não Ah Pensei que tivesse Vamos pra casa? Sim Pra gente tomar umas gotinhas? Uhum Então vá Você tá se sentindo bem? Sim Não Não Não? Assim ou não? Não Não? Não Não A pessoa está com 37,5 de febre Tá de bom humor Então Tamo no lucro De encomenda? É Não sei Chegou pra mim Vão abrir? Vão abrir Vão Mas você vai fazer o Nebu primeiro A gente vai tomar as homeopatias, tá? Vão abrir? Vamos Será que é pra mim ou pra você? Acho que é pra mim Eu vou pegar a minha faca pra abrir Tá te seguindo? Não Não Como é que você tá se sentindo? Mal Mal? Por que? Você tá se sentindo mal? Sim Quem? Deixa eu entender Malvada Malvada? Sim, malvada Mas eu vou cuidar de você Você vai melhorar, tá bom? Como é que você pensou em colocar esse banquinho aí Assim pra você pegar as coisas aí? Eu vou ver a alva passa amarela também Ah, entendi Você queria a alva passa amarela E você falou Ah, vou botar o banquinho aqui Pra ver se eu vejo? Sim E como é que tá? Passou a febre? Tá boa já, né? E a tosse? Tá um pouquinho, né? E a gente foi lá pra casa do meu pai e da minha mãe Enquanto ela fazia uma nebulização Eu consegui arrumar as coisas aqui, ó E agora eu não tô assistindo meu nariz mais Porque eu fico com palpitação De ter que fazer as coisas assim Mães que fazem tudo isso parecer fácil Tipo a minha mãe e a minha irmã Que fazem esse rolê todo Já tava a casa saindo Mas teve que voltar pra fazer o xixi Algumas mais conseguem fazer tudo isso Tipo a minha mãe A minha irmã Uma cara de que Tá tudo tranquilo Tá tudo ótimo Eu não consigo, gente Eu tô quase surtando mesmo Desculpa aí Mas não é fácil Olha quem voltou Ai, fofinho Ai, fofinho Ai, nossa, o fofinho Esse carne Você tava com saudade dele, filha? A genhoca que a gente fez Que nada mais é do que uma seringa É, tipo assim Poxa, eu vou patentear isso aqui É uma seringa E aí, isso daqui é aquele sugador de meleca Que eu tirei a ponta E acoplei e colei com cola quente aqui E a gente coloca soro Porque isso daqui não machuca o nariz da criança Às vezes de colocar direto do negocinho de soro Machuca Isso daqui tem o formato perfeito Uma das melhores ferramentas Pra quando a gente tá com catarro Ou quando tá gripado Ou sinusite É a lota E eu vou mostrar pra vocês Como a gente faz Nas primeiras vezes Caio odiava fazer Chorava muito E aí, com o tempo Ela foi se acostumando Eu mostrei pra ela O vídeo do Do japonêsinho que faz E fica meio dando risada Eles procurem aí Tipo, japonêsinho Limpando o nariz Sei lá E agora vocês podem Inclusive mostrar Pros filhos de vocês O dela Porque ela faz muito de boa Mas não foi de primeira No começo ela Realmente detestava Era impossível Pra tirar o ar Tem que virar pra cima Serinha Sabia disso? Tu nunca viu a capa do brinque? Eu sabia Mas eu tava com uma mão só Um, dois, três E... E... Foi na cara inteira Não doeu Não doeu, né? Mas o primeiro Você não gostou, né? Da primeira vez É E agora? O que você acha? Tudo três Ah, mas você gostou Vocês passaram muitos dias E agora Ela está oficialmente bem Só ficou rouca Você tá rouca? Não Não? Como é que tá a sua voz? Como é que faz o pio-pio? Pio-pio-pio Já está oficialmente bem Ó, então Uma dica que eu queria dar pra vocês Isso aqui é um ozonizador Isso aqui é óleo de coco E eu estou ozonizando O óleo de coco pra gente passar Em assaduras E em várias outras coisas Mas o ozonizador Ele é... Ele mata todas as bactérias Ele tira cheiro Ele é cicatrizante Inclusive tem muita terapia Pra pessoas com queimaduras Feitas com ozônio Os resultados são incríveis É uma ferramenta que não é muito divulgada Mas a gente usa ó E eu só tenho coisa boa pra falar Então foi isso Esse mês aí Foi bem louco Nós sobrevivemos a ele O Skype tá bem agora Teve até alguns dias Que eu não publiquei vídeo no canal Porque não consegui Fiquei nessa função Eu tentei mostrar O máximo que dava E fiquei realmente Num dilema assim Às vezes tipo Nossa que merda Eu não acredito que eu tô gravando Um vídeo com a minha filha Com febre O que eu tô fazendo isso? Mas na verdade Eu fiz Na verdade eu faço Essas coisas No intuito de Poder passar um pouco De informação Pra quem estiver Me assistindo E eu sei que tem bastante gente Que assiste os vídeos E que depois me manda mensagem Falando Ah eu nem sabia que aquilo existia E vi por sua causa E foi muito legal pra mim E espero realmente ter ajudado vocês E eu queria pedir pra vocês Pra vocês deixarem nos comentários Pra assim Eu ter um pouco de perspectiva Quando que começa A melhorar um pouco Assim Quando começa A Sky é uma criança Que faz muita febre Desde que ela era pequenininha Nascia a dente Fazia febre E ela tipo Muda o tempo Ela faz febre Fica bastante Tipo desde que ela entrou na escola É meio que um nariz escorrendo eterno E antes dela entrar na escola Ela não tinha esse nariz escorrendo A pediatra dela ainda falou Olha É normal Tipo Criança ter tantas gripes por ano E ficar com o nariz sempre escorrendo Só que Como ela não toma leite O nariz dela Não escorria Mas depois que ela entrou na escola Menino É tipo nado no catarro É catarro na blusa Catarro na roupa Catarro Tudo que é lugar Então eu queria saber Deixa aí nos comentários Se melhora depois Então agora eu vou aproveitar Que tá tudo bem Então vou me despedir de vocês E até semana que vem